Oi gente, tudo bem? Vamos começar a aula. Então, pra começar, eu quero que vocês façam borboletinha. Vamos fazer um minuto de borboleta, ok? Faz um minuto de borboleta e depois vai descer lá na frente, né? Vai descer e ficar mais um minuto. Vai repetir isso três vezes, ok? Vamos lá. Borboletinha, um minuto de borboleta. Vai lá, faz dentro. Deixa eu ir arrumando, se eu for gravando. Tá mesmo? Bom, agora, vocês podem abrir a perna, volta, abrir a perna. Braço na segunda posição e vai treinar. Um, dois, três, quatro, volta. Cinco, seis, volta. Sete, oito, volta. E aí, vai fazer assim, ó. Quinta posição, vai ser lá na perna direita, vai passar 20 e fica. Vai repetir esse exercício duas vezes. Vai se fazer 20 na perna direita, 20 na perna esquerda e 20 lá na frente. Vai repetir esse exercício, ok? Fica lá, Duda, 20 segundos. Agora, vai deixar o braço, deixou a perna, deixou o braço na quinta posição. Vai descer com as costas retas até onde conseguir. Desceu? Até onde consegue e volta. Vai fazer isso 40 vezes e depois que fizer 40 vezes, vai ficar lá embaixo. Fica, meninas, pra ver como é. Isso. Pode pôr a mão daí na perna. E vai ficar 40 segundos, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Uma perna, por exemplo, a perna direita, você tem que virar pra trás. Isso. E aí, vai tentar. Deixar o seu lado do chão. Pode ser uma garrafia, assim, né? Isso. Vai fazer isso. Vai ficar... Pode ficar 40 segundos com cada perna, tá? Gente, vamos tentar relembrar a coreografia? Vamos junto? Vamos de cabeça pra baixo? Vamos junto? Vamos lá. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Mei maluco igual o pé na estrada. Dizendo o mundo, o povo, o povo! Sai, mas não. Se você, então, beijай, vai sempre testar. Masversa e dime, a brincar. Já não quer trazer. Já não quer saber nada que ele quer. A CIDADE NO BRASIL 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 OK? A CIDADE NO BRASIL 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 Entendeu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL